A Receita Federal informou que está acompanhando o ritmo das emissões das guias do Simples das Domésticas e até o meio dia de amanhã espera que 250 mil documentos tenham sido impressos. Até as 17 horas desta terça-feira já foram emitidas 134 mil guias. Por enquanto, segundo a Receita Federal, não existe a necessidade de anunciar alternativas para o sistema. Segundo o Serpro, os problemas são de instabilidade no sistema pela complexidade de funções e ambientes, o que leva a dificuldades na impressão das guias.